Sabe, sinto tanta falta de você Tudo nessa casa me faz te querer O barulho do chuveiro, o cheiro do shampoo No box embaçado o seu corpo Saudade Um ar-condicionado sempre vinte e três Seu filme preferido tô vendo outra vez Não troquei o lençol nem arrumei a cama Está do mesmo jeito há mais de uma semana Saudade Tropeça em sua ausência pela casa inteira A solidão aqui não tá de brincadeira É quase o tempo todo olhando o celular E nada de você pra me ressuscitar Não tenho inspiração, não consigo compor O vinho sem você parece sem sabor Tentei outra pessoa, juro não rolou Se não for com você não sei fazer amor Que você fez comigo em que foi que você fez Que sempre que a noite vem eu choro outra vez Que você fez comigo em que eu fiquei assim Quem olha não me vê Só vê você estampada em mim Saudade Saudade Amor eu tô morrendo de saudade 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 Amor eu tô morrendo de saudade Tropeço em sua ausência pela casa inteira A solidão aqui não tá de brincadeira É quase o tempo todo olhando o celular E nada de você pra me ressuscitar Não tenho inspiração, não consigo compor O vinho sem você parece sem sabor Tentei outra pessoa, juro não rolou Se não for com você não sei fazer amor Que você fez comigo em que foi que você fez Que sempre que a noite vem eu choro outra vez Que você fez comigo em que eu fiquei assim Quem olha não me vê Só vê você estampada em mim Saudade 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 Amor eu tô morrendo de saudade 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 Amor eu tô morrendo de saudade Saudade